Essa é mais uma sessão de acupuntura, então, eletroacupuntura e laser do fraldinha, ok? A acupuntura, então, mamãe, é uma modulação neurológica, é uma modulação do cérebro, do sistema nervoso central, ok? Então, os acupuntos de acupuntura, que são fibras nervosas livres, são locais específicos que são os pontos de acupuntura. É uma combinação de 10 agulhas, a acupuntura é só agulhinha, essa eletro que você tá vendo é uma das técnicas associadas, que a gente vai cada semana fazendo uma técnica diferente pra potencializar a acupuntura. E a gente, funcionando nessas fibras nervosas livres, a gente faz uma estimulação direta ao sistema nervoso central do nosso paciente, seja ele humano, bichinho, enfim. Então, a gente ensina, a gente treina o sistema nervoso central do paciente a secretar substâncias endógenas, substâncias que todos nós temos dentro de nós. Que substâncias são essas? As principais substâncias que são estimuladas com acupuntura são controle de dor, ou seja, opióides endógenos. A gente estimula o cérebro do bichinho do paciente a secretar opióides endógenos pra não ter dor, pra controlar a dor, ok? A segunda substância, substâncias anti-inflamatórias. Por quê? As perninhas dele não funcionam bem, por qual motivo? E os bichinhos têm paralisia, parestesia, enfim. Porque tem alguma vértebra aqui que foi acometida devido ao que aconteceu com ele. Então, tem um edemazinho aqui entre as vértebras. E os nervos que descem do cérebro e vão se ramificando pela coluna, eles passam por onde? Pelo meio das vértebras. Então, se tem um edema aqui, uma inflamação, o que que acontece?